Bata, bota no chão Eu quero ver alegria no arraiar Um remexo, mexo bom Hoje eu vou me acabar Eu tô sentindo um tum-tum no coração Eu quero ver todo mundo Batendo a bota no chão Bata, bota no chão Bata na palma da mão Bote um laço colorido, balanço Penho vestido e capricho na animação Ou bata, bota no chão Bata na palma da mão Chapéu de palha na cabeça Mão na fivela e deixa levantar o poeirão Bata, bota no chão Bata na palma da mão Bota na palma da mão Bote um laço colorido, balanço Penho vestido e capricho na animação Ou bata, bota no chão Bata na palma da mão Bata na palma da mão Chapéu de palha na cabeça Mão na fivela e deixa levantar o poeirão Eu quero ver alegria no arraiar Um remexo, mexo bom Hoje eu vou me acabar Eu tô sentindo um tum-tum no coração Eu quero ver todo mundo Batendo a bota no chão Ou bata, bota no chão Bata na palma da mão Bota um laço colorido, balanço Penho vestido e capricho na animação Ou bata, bota no chão Bata na palma da mão Chapéu de palha na cabeça Mão na fivela e deixa levantar o poeirão Fim da palma da mão Tchau Legenda por Sônia Ruberti